A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos São Miguel Arcanjo, quem como Deus Nada e ninguém é como Deus Defendei-nos, o Arcanjo de Deus Com o vosso espalho, o vosso escudo De todas as ladas do perverso inimigo São Rafael Arcanjo é o medicina de Deus Ele é o cura de Deus Traz para nós nessa pandemia a cura desse coronavírus E de toda e qualquer enfermidade Do corpo, da alma e do espírito São Gabriel Arcanjo é o mensageiro de Deus Ele é a força de Deus Traz a força do alto para nós, Gabriel E uma mensagem de libertação Uma mensagem de cura e de vitória para todos nós Amém, aleluia, glórias a Deus Lembrando amados que hoje quinta-feira A distribuição da Eucaristia é na paróquia São Paulo Apóstolo Na comunidade Nossa Senhora de Fátima E também na comunidade Santo Expedito Vai até as oito horas da noite De hora em hora Começou seis horas da manhã Muita gente já passou por aqui Graças a Deus Com toda precaução Com toda segurança Tem uma porta de entrada As portas de saída Os nossos ministros com máscara Entre um momento e outro De uma hora para outra A igreja inteirinha higienizada Todinha com água sanitária Para a gente cuidar assim da nossa saúde Evitando aglomeração Proximidade Na hora da comunhão não tem fila Vem banco por banco Com muita tranquilidade Graças a Deus Assim nós estamos cuidando Da nossa saúde física Que é necessária Sem dúvida nenhuma E também da nossa saúde espiritual Recebendo a carne de Deus Isso é o pôr no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos alimenta Que nos dá força E que nos dá coragem Para a gente passar Por esse momento de pandemia Tá bom? Então vai até as oito horas da noite Sempre lembrando De hora em hora Tá bom? E hoje sete e meia da noite Também nós temos a nossa live Não é? Com a novena de Nossa Senhora Desatadora dos nós Com a oração dos três arcanjos Um momento muito lindo Tá bom? Se prepare para você participar conosco Pelo Facebook E pelo Instagram Tá joia? E aí domingo Viu? Domingo Nós vamos também estar distribuindo A Sagrada Comunhão Eucarística A partir das seis horas da manhã Até o meio dia De hora em hora Tá? Depois a gente dá uma parada Aí volta cinco horas da tarde Até as oito horas da noite De hora em hora No domingo Tá bom? Para você receber a Eucaristia No dia do Senhor Bacana Não é? Com muita responsabilidade Cuidando de tudo aquilo Que tem que ser cuidado Tá bom? Maravilhoso Tremendo Amados Vamos orar a Deus Vamos pedir a Deus A força e a graça Para a gente poder Passar por esse momento difícil Retira Senhor Jesus Todo cansaço físico Todo cansaço espiritual Senhor Restaura minha vida Coloco em tuas mãos Senhor Jesus A minha família A minha casa E te peço Jesus Nos cura E nos liberta Senhor Nos protege Senhor De todos os males Do corpo Da alma E do espírito Abençoa Senhor As nossas crianças Os nossos idosos Abençoa Senhor As famílias Meu Deus Defender na nossa casa Senhor Desse coronavírus Defender na nossa casa De acidente De toda pandemia Defende a nossa casa Senhor De assalto De incêndio De tempestade Todas as forças Do mal E nos protege Senhor Com a vossa bênção Com a vossa graça Com a vossa luz Cobre mãe querida Mãe amada A nossa casa A nossa família Com teu manto sagrado E nos apresenta A Jesus Cristo Que é o caminho Que é a verdade E que é a vida Abençoa também Senhor Esta água Você que está Com a água E pegue a água Não é Para que nosso Senhor Jesus Cristo Possa abençoar Esta água E quem dela beber Receba a cura Receba a libertação Receba a saúde Do corpo Da alma E do espírito Abençoa Senhor Esta água Pai Filho E Espírito Santo Amém Amados Não esqueçam Hoje a nossa live Não é Da Desatadora dos Nó Sete e meia da noite Pelo Facebook Pelo Instagram E domingo A nossa live Não é Da Santa Missa Às 10 horas da manhã Tá bom Força E coragem Para todo mundo Nós vamos vencer Nós vamos sair Mais fortes De tudo isso Força e coragem Deus abençoe Deus abençoe